Acho que é um pouquinho minha também. Pronto. Eu ajudo o George e a mamãe ajuda a Peppa. Apostamos corrida. Meninas contra meninos. Boa ideia. Vamos ver quem arruma primeiro. Um e dois e já! Estamos ganhando. Não estão. Pronto. Oh, o que é isso? Teddy, eu estava te procurando. De pressa. Põe o Teddy na sua cesta, Peppa. Pronto. Agora os livros. Está lindo. O que temos aqui? Dinossauro! Isso mesmo. Um livro de dinossauros. É o livro de dinossauro do George. Este é um tiranossauro rex. Tiranossauro rex. Isso mesmo. Oh, este é um brontossauro. Brontossauro. Sim. E este é um triceratops. Triceratops. Muito bem, George. O George adora dinossauro. Papai, George. Vocês pararam de arrumar? Vão perder a corrida. Oh, é, é a corrida. Vamos, George. Ponha isso na prateleira. Papai, vocês são muito lentos para arrumar. A mamãe e eu vamos ganhar. Não, nós vamos ganhar. Ganhamos. Não, fomos nós. Todos ganhamos. Vejam como o quarto está arrumado. Viva! Mas que quarto arrumado? Muito bem, pessoal. Mamãe, agora que arrumamos o quarto, podemos brincar de boneco e de dinossauro? Sim. Podem continuar brincando. Eba! Cadê as bonecas? Cadê o senhor dinossauro? Estou aqui. Dinossauro. Ah! Um dinossauro! Socorro! Socorro! Puxa! O quarto está bagunçado de novo. Bem, pelo menos ficou um tempo arrumado. O playground. A Peppa e o George estão no playground com seus amigos. A Candy e o Pedro estão no trepa-trepa. Miau! Miau! A Rebeca, a Suzy e o Dênis estão brincando no escorrega. É! Ui! Ui! É! A Peppa está brincando no balanço. Mamãe, mamãe, me empurra, por favor. Está pronta? Sim, eu quero ir lá bem alto. Ui! Mais alto! O George quer brincar no balanço. Agora é sua vez, George. Segura firme. Deixa eu empurrar o George. Empurra o George devagar, Peppa. Sim, mamãe. Segura firme. Ui! Ui! Puxa, a Peppa empurrou o George muito alto. O George não gosta de ficar lá no alto. Peppa, você sabe que o George tem medo de altura. Desculpe, George. Vamos brincar no trepa-trepa? Olá, Suzy. Olá, Dênis. Olá, Peppa. Estão fazendo tudo errado. Eu vou mostrar para vocês como é que se balança. Para trás. É um, é dois e já! Ui! Olha só! Eu sou um passarinho! Ah, eu fiquei presa! A Peppa ficou presa no pneu. Isso não tem graça. Bem, está um pouco engraçado. Vamos te tirar daí. Os amigos da Peppa estão tirando ela do pneu. Viva! Obrigada, pessoal. George, você quer brincar no trepa-trepa? O trepa-trepa é bem alto. O George não gosta de ficar lá no alto. Desculpe, George. Vamos para o escorrega. Sim! Escorrega! Opa! A Peppa adora o escorrega. Todos adoram o escorrega. Mamãe, papai, ele é pra mim! É um, é dois e já! Ui! 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 Miau! É! É! Ui! O George quer brincar no escorrega. Tem certeza, George? É um pouco alto. Está bem. Eu te ajudo a subir. Puxa, é um pouco alto demais para o George. Não se preocupe, eu vou escorregar com você. Papai, você é grande demais para ir no escorrega. Não seja boba, Peppa. Não sou grande demais. Para trás. É um, é dois e já! O papai ficou preso. Não tem graça. Está muito engraçado, papai. Eu acho que é um pouco engraçado. Temos que te empurrar. A barriga do papai é igual o cachalo pula-pula. O George adora pular na barriga do papai. O George não tem mais medo de altura. O papai pendura uma foto. A mamãe e o papai têm uma foto nova da Peppa e do George. Devíamos pendurar esta linda foto na parede. Deixe comigo. Eu sou perito nessas coisas de casa. Tem certeza que consegue? É claro. É só botar um prego na parede para pendurar a foto. Muito bem. Eu vou sair para visitar a vovó e o vovô. Até mais tarde. E não façam bagunça. Bagunça. Adeus. 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 Papai, podemos ajudar a pendurar a foto? Podem olhar para aprender como é que se faz. Primeiro, preciso de uma fita métrica. E um lápis. Aqui é que eu vou botar o prego. Não quebre a parede, papai. Preciso de um martelo e um prego. Para trás, crianças, e observe o meu trabalho. O papai vai pregar o prego na parede. Não quebre a parede, papai. Não seja boba, Peppa. Fácil, fácil. Oh, não era para isso acontecer. O papai fez uma grande fenda na parede. Oh, papai! Quebrou a parede! É só uma fendazinha. A foto vai cobrir. Pronto. Ainda estão vendo a fenda, papai. Sim. Eu vou tirar o prego e preencher a fenda. Não faz bagunça, papai. Não seja boba, Peppa. Está saindo? Ah, papai. Agora quebrou mesmo a parede. Acha que a mamãe vai notar? É, eu acho que ela vai notar, sim. Depressa, George. O que eles estão fazendo? Papai, estamos te vendo. O papai tem que consertar a parede antes da mamãe voltar. Tijolo, por favor. Primeiro, o papai enche o buraco com os tijolos. Pronto. Depois, o papai coloca reboco nos tijolos. Fácil, fácil. Agora, o papai pinta a parede. Está novinha. A parede foi consertada. Viva! Mas olhem só que bagunça eles fizeram. Minha nossa. É melhor arrumar isso antes da mamãe chegar. Primeiro, o papai dá um banho na Peppa e no George. Depois, a Peppa passa o aspirador no chão. E o papai arruma as ferramentas. Ah, a mamãe! A mamãe chegou. Mamãe! A mamãe chegou! Vamos, fingam que nada aconteceu. Olá. Olá. O que vocês fizeram? Ah, nada. Tchau, 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 tchau.